Eu tava tranquilo na minha casa, ali nos comentários dos meus vídeos, quando, de repente, poderia disputar com o Figuritano. Figuritano? Quem que é Figuritano? Eu não faço ideia de... Oxi. O Figuritano é muito melhor que você no bafão. Oxi. Deixa eu continuar lendo aqui os comentários. Figuritano. 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 Alô? Alô? Aqui é o Figuritano. Você finge que não vê os meus desafios. Eu quero te enfrentar no bafão. Tá todo mundo falando que você é o rei do bafão, sendo que, na verdade, sou eu. Parece que meu número vazou de novo. Só mais um hater querendo encher minha paciência. Mas... Quem que será que deve ser esse tal figuritano, hein? Caramba, ele parece ter um canal no YouTube com mais de um milhão de inscritos. Deixa eu ver isso. Já abri várias coisas difíceis no bafão, como moedas, um apagador... Agora eu vou tentar um desafio ainda mais difícil. Eu vou tentar virar um miojo. Vou colocar o miojo aqui, colocar a técnica secreta em prática e explodir a mão. Esse figurito realmente parece ser muito bom. Mas pelo que eu tô vendo, ele mora em outra cidade. Esse confronto nunca vai acontecer. Ai, deixa eu pensar em umas ideias de vídeo pra poder gra... Oxi! Bateram campainha? Quem que será que tá batendo campainha essa... Qual a sua desculpa agora? Você vai fingir que você não tá vendo todo mundo falando pra nós se enfrentarmos? Você que é esse tal figurito, que todo mundo tá comentando, que é melhor do que eu no bafão, que me passou um trote agora mais cedo? Um trote não. Eu acho que eu sou melhor do que você. Ha! Luiz Bafo Bafo? Ele é um cara fraco. Luiz Bafo Bafo realmente é um cara do passado. Eu já apelei ele várias vezes. Mas o que você tá fazendo na minha casa? Você invadiu minha propriedade. Você é maluco, velho? Se você realmente quer ser o rei do bafão, primeiro você tem que passar por mim. Isso não vai ser difícil. Eu vou te rapelar. Estava travada a maior batalha de bafo de toda a história do YouTube. Renaldinho versus figurita ló. Vamos começar com a minha especialidade. Vou colocar cinco montinhos de cinco. Quem virar mais montinhos completos, vence. Pode ser, Renaldinho. Independente do desafio, eu vou ganhar de você. Você é um convidado? Pode começar. Tudo bem, então. Vamos lá. Um montinho. Ah, nada demais. Dois montinhos. Ah, nada demais. Eu também já fiz. Eu também já virei três. Como assim? Eu sabia que ele ia virar tudo. Nada demais. A última. Quatro pontos. Você não pode errar, Renaldinho. Eu nunca errei. Já você errou quando veio pra minha casa. Primeiro monte. Um, dois, três, quatro. Quatro. Isso. Ele também errou. Agora vamos ter que começar tudo de novo. E dessa vez, eu não vou errar. Deixei um. E esse um? Vai ser o montinho que vai fazer você perder. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Você sabe por onde é a saída. É logo ali. Pode ir embora. Você perdeu. Vou embora coisa nenhuma. Você fez do seu modo. Agora tem que ser na quantidade. Aposto que você não vira nem cem figurinhas. Isso é o que veremos. Tô interrompendo esse vídeo pra mostrar pra vocês a minha linha de mochilas do Renaldinho. Sério mesmo, é um sonho realizado. Pra voltar às aulas, agora nós teremos mochilas e shoulder bags do Renaldinho. Pra você que não sabe o que é um shoulder bag, é basicamente essa mochilinha de ombro assim. Ele é bem estilosa. Existem dois modelos. O preto e o vermelho. Mochilas, nós temos três tipos. Essa vermelha, essa preta e essa com esses detalhes coloridos. Essa aqui, inclusive, tem uma bolsinha aqui na frente pra você poder guardar alguma coisa. Bolsinha lateral pra colocar garrafa. Espaço pra colocar um laptop. Essa aqui tem até suporte pra colocar skate. Tem até estojo do Renaldinho. E essas mochilas vão estar disponíveis nas maiores lojas do país. Agora vamos voltar com o vídeo. Vamos começar devagar. As mesmas cinco figurinhas que a gente tava virando ali agora, pra mim é fácil. Vai e supera. Já que você virou cinco figurinhas, eu vou virar o dobro. Isso pra mim é tranquilo demais. Tudo bem, 20 figurinhas agora. O dobro do que o título virou. Pra mostrar que eu sou bom, vou fazer igual o Ronaldo e o Gaúcho. Jogador caro, não olha pra bola. Ai, ai, ai. Então agora não vai ser nem dobro. Vai ser 50 figurinhas. 50 é muito fácil. Muito bem. Agora o jogo vira brincadeira de gente grande. 100 figurinhas. 100 figurinhas. Agora estamos no meu território. 200 figurinhas. Já que ele virou 100, eu vou virar o dobro. E pra fazer isso, eu tenho que tirar a minha aliança. Que essa é minha técnica secreta. 200. Agora eu quero ver, Naldinho. Consegue? É, 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 eu, 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 eu vou 400. Eu vou, eu vou 400. É muita figurinha. Mas eu acho que eu consigo virar. É uma tentativa só. 3, 2, 1. Eu bati em cima da figurinha sem querer. Não. Ah, me dá aqui. Perdeu a sua chance, Naldinho. Agora é comigo, 400. Fiquei sabendo que meus patos estão aqui batendo bapho. Eu vou mostrar pra eles quem é o verdadeiro rei do bapho. 400 figurinhas. É, pensando bem, acho que minha mãe tá me... Alô, mãe? Tô indo pra copa. Já acabou? Ah, tá. Você teve sorte. Você venceu. Um ponto pra você, um ponto pra mim. Mas agora, quero ver se você sabe bater tapão com o pé. Hã? Com o pé? Seis figurinhas. Pode começar. Como que eu faço isso? Se você quer se tornar o rei do bapho de verdade, quem sabe bater tapão de todas as formas? Isso é impossível. Quem que bate com o bapho com o pé? Veja e aprenda. 3, 2, 1. E... Aprendeu agora como é que se faz? Mas não vai ficar assim, não. Tá dois a um pra você, mas agora é do meu jeito. Quem conseguir jogar a figurinha mais longe, vence. Nós dois vamos bater figurinha daqui. E a figurinha que for mais longe, vence. Vamos lá, hein? Vou mandar essa figurinha pra lua. 3, 2, 1. Ah... É. Deixa eu colocar a fita aqui, pra gente saber exatamente onde a minha parou. É assim que faz, Ronaldinho? Eu acho que eu ganhei. Eu acho que a minha foi bem mais longe do que a sua. Esse desafio, eu venci. 2 a 2. Agora, vamos por tudo ou nada. Eu vou casar 5 figurinhas. E você também vai casar 5 figurinhas. Além de quem vencer e ganhar as figurinhas do outro, quem virá primeiro é o grande campeão. Combinado! Oi, então. Pra deixar tudo mais interessante, eu vou casar aqui, ó. A lendária do Cristiano Ronaldo. Então eu vou casar a figurinha do Neymar e a do Messi. Quem ganhar agora é o novo rei do bafão. Em par. Par! 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 O Simba virou tudo! Não pode ser. O Simba rapelou a gente! O Simba é o novo rei do bafo! Anos de treinamento. E finalmente parece que alguém realmente me superou. Eu só não pensei que fosse ser o Simba. Eu não acredito que eu viajei 1.500 quilômetros pra perder pra um cachorro. Mas isso não vai ficar assim. Se vocês quiserem ver uma revanche nossa com o Simba, se inscreve no canal pra vocês acompanharem. E o meu canal também está na descrição pra vocês conhecerem. E aí Tchau, tchau.